É com grande honra e também com grande emoção que recebemos hoje a visita de Nagasaki, uma cidade que está connosco geminada há já 40 anos. A exposição que celebra também estes 40 anos, e agradeço muito ao Sr. Presidente da Câmara tê-la trazido cá, e que nós apresentamos nos passos do Conselho também como tributo e sinal político relativamente aos nossos compromissos, retrata algo de terrível. É uma coisa que nós todos nos devemos empenhar para que não se repita. Aquilo que sucedeu no Japão nesses dias terríveis de agosto de 1945, passados que foram mais de sete décadas, continua a deixar marcas e a ter marcas na sociedade japonesa e nos japoneses. E por isso, não só não podemos esquecer, como temos que tentar ajudar a mostrar a todos, também aos mais jovens e às nossas escolas que aqui vão passar, nos próximos dias, que a guerra, que hoje para alguns deles parece uma coisa pequena, que se pode jogar num jogo de computadores, em que se mata ou se esvola, são coisas terríveis que deixam marcas e precisam de ser refletidas. Obrigado. 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 Obrigado.